Fala rapaziada, hoje a gente vai analisar o episódio 8 da sexta temporada de Rick e Morty Esse é provavelmente o primeiro episódio em que o Rick não é um egoísta e aceita estar na terapia E mais do que isso, pela primeira vez ele faz algo por outra pessoa sem querer nada em troca Ele faz o bem pelo bem E é claro, a gente pode aprender muita filosofia com isso Sem mais enrolação, vamos nessa O episódio começa com o Rick e o Morty enfrentando um monte de vilão aleatório Como por exemplo aquele Aquaman estranho e também o Magneto de Kuki Que eu não sei até agora como funciona, mas tudo bem Eles estão atacando os dois sem motivo aparente algum Eles só estão ali por estar E me parece que os dois, o Rick e o Morty, também não sabem por que estão sendo atacados Tá bom, mas se todos esses caras estão atrás de você Talvez seja melhor você rever o que anda fazendo Essa frase do Morty é na verdade uma última frase pra investigar a própria vida Se os seus dias estão monótonos, estão chatos E você não sente que tá avançando na sua vida Então é melhor ver o que você anda fazendo O Rick meio que nega essa frase Como se ele não tivesse culpa do que tá acontecendo E pode ser que ele tenha alguma razão nisso Afinal, você não é totalmente culpado das coisas que acontecem com você Mas vale a pena testar pra ver o quanto as suas ações influenciam nas consequências que você está experimentando E é isso o que ele faz quando decide dar uma olhada nisso Ao aparecer um vilão aleatório Que na dublagem ficou como o Sr. Calypso Ele deixa esse vilão vivo, mas deixa ele meio que sendo torturado ali Logo depois da abertura, a gente tem uma situação diferente acontecendo em um Rick e Morty Que é o Rick indo pra uma terapeuta e considerando a opinião de outra pessoa Talvez seja porque essa mulher já tenha aparecido em outros episódios E ela tenha sido a primeira pessoa a enfrentar o Rick e falar realmente o que tava acontecendo com ele E mesmo não sendo tão cientificamente inteligente quanto ele é É possível ver que ela tem uma inteligência emocional muito mais apurada que a dele Digamos que ela age mais com a razão do que o próprio Rick Só espero que os próximos episódios não estraguem essa personagem Ou matando ela ou fazendo algo bizarro acontecer com ela Porque aqui ela é o único ponto de controle do Rick É a única que pode sugerir alguma coisa pra ele e ele pode pensar em fazer Por mais que seja daquele jeito egoísta dele O Rick apresenta o problema falando que é um alvo de vilões aleatórios Que está cansado dessa situação A terapeuta diz pra ele tentar outras soluções Já que ficar matando todos eles não tá dando certo No começo ele contesta a fala dela Não vendo sentido em ignorar os vilões Porque ele tá pensando no sentido de tentar controlar as ações deles Mas ela dá uma outra perspectiva Em vez de mudar a ação do outro Mudar a sua ação em relação ao outro Ou seja, em vez de você tentar controlar o que te acontece Tentar controlar a sua própria opinião pras coisas que te acontecem Isso aqui, meus senhores, é estoicismo Existem coisas que podemos controlar E com essas coisas nós nos importamos Existem coisas que não podemos controlar E essas coisas nós desprezamos Então nós vemos o Rick entrando em um desafio Ela sugere que ele age diferente por uma semana E depois ele vê no que deu Você aceitou o conceito de terapia sem se transformar num picles ou numa mosca doméstica Essa aqui é uma parte bem interessante Porque vemos um amadurecimento bem forte nele Afinal, além de aceitar ir a um terapeuta como um humano comum E aceitar a ajuda de outras pessoas Ele também contou pra família dele que ele fez isso Até que chega o mestre do mijo Que é um vilão meio bizarro E ele pela janela ali mesmo assedia a Summer E o Jerry fica bem ofendido com isso O que é esperado de um pai ao ver uma injustiça acontecer com a filha, né? Só que o Rick fala pra ele pensar direito Porque se ele ajudar a deter o mestre do mijo Ele vai ser um cuzão E se ele não ajudar, ele também vai ser um cuzão E sejam bem-vindos, meus caros senhores Aos problemas éticos da vida Quando você não sabe a natureza Então você não sabe como você deve agir E com isso cria-se a dúvida A maioria das pessoas ou não sabe a sua natureza Ou não pode exercer a sua natureza por questões sociais Por mais que eu ache conhecer a natureza do Rick O que ele falou demonstra que talvez nem ele saiba de verdade Os seus próprios propósitos e objetivos Mas o que é a natureza E por que isso vai definir a minha moral? Aristóteles pegou o conceito de eudaimonia E colocou ele nas ações éticas E talvez isso nos ajude a explicar um pouco Sobre o que o Rick tá fazendo nesse episódio Primeiramente, o que é a eudaimonia? O professor Clóvis de Barros Diria que é o pleno desabrochar da natureza de cada um E a busca da perfeição de si mesmo Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você tem uma natureza Você nasceu com algum propósito E a busca da perfeição desse propósito É a eudaimonia Ou seja, o desabrochar da sua natureza Mas qual então seria a natureza de Rick? Bom, se ele soubesse Talvez ele não ficasse com esse impasse mental De ajudar ou não ajudar Já que dependendo da sua própria natureza Ele teria a resposta E por isso ele foi ao terapeuta Pra tentar conhecer a si mesmo Assim como auxiliou Sócrates ao dizer Que para se conhecer é necessário ver o espelho da alma Que são os olhos Não os próprios Mas os das outras pessoas E ao meu ver Esse é o ideal do terapeuta Uma pessoa que te ajuda a se conhecer E como o Rick fez aquele pacto com a moça Então ele decide não fazer nada E aproveitando que a gente já tá falando disso mesmo Eu posso citar o Tao Te Ching Ou... Ou o Taioísmo Que muitas pessoas resumem como a filosofia da não-ação Lao Tse escreveu há muito tempo atrás O sábio é virtuoso sem nunca combater E assim nunca pode ser combatido Essa frase implica que o combate começa quando você o aceita Mas ele não acontece enquanto você o ignora Ou seja, não é quando alguém te dá um soco na cara Ou te ameaça que a briga começa Mas quando você decide responder a essa ofensa Claro que há vezes em que devemos brigar e lutar Mas a questão é saber quando devemos fazer essas coisas Ter a prudência pra escolher o que é necessário fazer Agir com racionalidade pra agir bem O episódio continua E o Jerry dá um pau no Mestre do Mijo E a coreografia dessas lutas é bem da hora Nada de armas incríveis ou cenas de luta como as do Jack Chan Mas simplesmente socos na cara Como dois animais quase se matando Um verdadeiro semblante do que é o mundo animal De como são as savanas do nosso mundo Quando a luta termina, o Rick só se mexe pra ajudar o Jerry E curar os ferimentos dele Coisa que eu acho que só aconteceu devido a sua nova natureza De não responder as ofensas Mas mais do que não responder as ofensas Ele está realmente ajudando E agora foi sem ninguém pedir Ele fez porque ele quis Em decorrência do pacto da terapeuta Ele não bateu no vilão Mas mesmo assim escolheu ajudar de outra forma o Jerry E o Jerry é chamado pra uma espécie de Liga da Justiça Espacial Por ter agido com coragem e honrado a sua filha E recebe um orbe como se fosse o anel do Lanterna Verde E ele pede a ajuda do Rick pra fazer o orbe funcionar Jerry, se eu te der o poder puro Você vai acabar triste igual a mim Vai por mim Eu tô ajudando ou não Aqui a gente vê claramente que algo mudou no Rick Ele não tá mais fazendo as coisas a fim de prejudicar Ele realmente tá tentando ajudar e evitar fazer algo que possa ser ruim Na verdade, ele fala isso porque entende Qual o peso de ter o poder puro e o poder manipular praticamente o universo inteiro Dando a entender que talvez o Jerry algum dia se torne um Rick Só que isso não acontece Porque o Jerry ganha muito prestígio sendo um herói E mata um monte de Hitler de vários planetas Que estavam se preparando pra fazer um grande holocausto A questão é que o Rick decidiu ignorar o Mestre do Mijo Mas ele acha que se dessa vez tivesse comprado briga Ele treinaram o prestígio que agora o Jerry estava ganhando Você está reclamando de como tem que ser cuidadoso com seu poder imenso E que Hidlers estão mortos Tudo o que você está descrevendo é positivo Então, de forma egoísta Ele fica com um pouco de inveja Por mais que tudo que tenha acontecido tenha sido positivo Até porque não é ruim que o Jerry seja um herói E nem que os Hitler sejam mortos e impedidos de matarem mais pessoas E também não é ruim que o Rick tenha evitado brigar Porque a gente sabe que quando ele briga, coisas horríveis acontecem, né? Em frente e descubra! Talvez o Rick seja aquela pessoa que nada nunca está bom Por mais legal e positiva que as situações sejam Porque se não for feito por ele e pra ele, então não é bom O Rick é um homem que é o seu pior inimigo Só que isso parece ter mudado com a ajuda da terapeuta Porque na cena seguinte nós vemos o Jerry ser prestigiado com uma nave E ele podendo escolher a sua tripulação Ele escolhe todo mundo da família, menos o Rick E por incrível que pareça, ele não fica irritado com isso Na verdade ele fica bem de boa Até chegar um vilão ofendendo ele e xingando Mas ele, como um bom recém-estóico, fica de boa e simplesmente ignora Mas isso cria um outro problema Se tudo o que ele fazia era brigar com as pessoas que o ofendiam O que ele vai fazer quando não tiver mais isso? Nesse episódio ele fica vazio, sem propósito, sem objetivo Ele percebe que a vida toda ficou reagindo às coisas E não criando as coisas E ao se curar do que antes te fazia mal É possível que você sinta um vazio Como se sua existência fosse o vazio Mas ela não é Tirar algo que te incomoda e sentir o vazio que isso causa Não deve ser uma experiência ruim Na verdade, aproveitar esse vazio Preenchendo com o que você quiser Essa sim é a verdadeira superação dos males O episódio segue e o Rick vê algumas pessoas zoando Com a cara do mestre do mijo em um bar E isso faz com que ele sinta empatia por ele E vá até sua casa com algumas cervejas Eu acho que é a fim de conversar e ter uma socialização ali com o cara, né? Aqui ele queria ter um amigo pra conversar Sem ter que marcar horário Como na terapia Ou alguém que entendesse ser repreendido por outras pessoas E mais do que isso Alguém que entendesse estar vazio Eu não sei dizer o que exatamente ele procurava Mas de qualquer forma ele foi em busca de companhia Chegando na casa do mestre do mijo Ele o encontra em uma banheira Onde cometeu suicídio e tentou reviver Mas ele não consegue Quase no mesmo instante A filha dele chega E o Rick faz algo que ele nunca faria Se fosse em outras temporadas Com menos desenvolvimento de personagem Ao invés dele só ir embora E ignorar aquilo tudo Ele decide se fantasiar de mestre do mijo E falar com a filha dele Dizendo que tá tudo bem E que só precisa de um tempo A filha dele diz que se arrepende De ter falado mal do pai no podcast E que se ele fizer algo contra si mesmo Ela nunca vai parar de se culpar O Rick fantasiado Fala que tá tudo bem E ela acredita É estranho que o Rick sinta empatia Por outras pessoas que ele não conhece E ele não se importa De alguma maneira Ele enxerga um pouco de si No mestre do mijo Ver todos comemorando Enquanto eu levava uma surra Me fez perceber Que as pessoas só querem me ver fracassar Tudo o que eu sempre quis fazer É provar que elas estavam erradas Depois disso O Rick começa a trabalhar Fingindo ser o mestre do mijo Procurando alguma redenção Pra imagem dele Ele se solidarizou Com a carta de suicídio E tentou fazer algo bom Pela primeira vez Acho que a gente vê o Rick Usando a moral dele Isso porque não tinha ninguém vendo E ninguém obrigando ele a fazer isso Ele fez porque ele quis E isso senhoras e senhores É algo nobre Vemos aqui uma grande evolução Na personalidade desse homem Pela primeira vez Na série inteira Fez algo porque sentiu vontade E não por conta de situações externas Parece que ele finalmente Assumiu o controle de si mesmo Agindo de acordo Com sua própria natureza Uma natureza Que não nasceu com ele Mas uma natureza Que ele mesmo definiu Um propósito Que ele escolheu A reputação do mestre do mijo Começa a aumentar Ao redor dos universos O Rick liga pra terapeuta E desabafa Falando que tá feliz Fazendo o que tá fazendo Deixando mais claro Que aquela foi uma decisão racional E ele estar feliz Só me mostra uma coisa A natureza do Rick É na verdade Talvez Ajudar as pessoas Prova disso É que essa é a primeira vez Em episódios Que ele consegue ficar bem Sem precisar Usar distrações Ele fica bem por si próprio Fazendo o que ele escolheu fazer Parece que ele finalmente Está alinhado consigo mesmo E algo surpreendente É ele ligar pra terapeuta No meio da confusão Tipo ele tá ali felizão E a primeira pessoa que lembra É da terapeuta Quer dizer que então Ele encontrou uma amiga Eu acho O que é um pouco perigoso Porque se ele ficar vendo Essa moça com uma amiga Quando ele descobrir Quem ela é de verdade Além da terapia Vai dar merda Enfim Do outro lado do universo Nós vemos a Liga da Justiça Esquisita Pensando em dar um óbvio Pro mestre do mijo Porque ele tem uma ascensão nobre Como um herói Mas o Jerry é contra E acaba tendo que entregar O orbe pra ele Só que ao chegar lá A gente vê que o mestre do mijo Meu Deus Já tá ficando muito estranho Eu falar mestre do mijo Pelo amor de Deus Na verdade Armou aquela situação Na verdade Quem armou foi o Rick né Ele fez isso pra que o mestre do mijo Morresse como um herói E com uma reputação boa Pro mundo e pra sua família Eu fiquei me perguntando Por que do Rick se importar com isso Daí eu lembrei que na carta Tudo que o mestre do mijo queria Era que as pessoas vissem Ele como algo bom Alguém que tinha superado A si mesmo Ele queria provar Pras outras pessoas Que ele poderia ser um herói E não ser um fracassado Isso só prova que Pela primeira vez na série O Rick não tá sendo Um completo egoísta Ele tá agindo em prol De um objetivo dele Ele tá agindo Pra ajudar outra pessoa A conseguir realizar Os próprios objetivos E apesar dele agir por escolha Tem um certo altruísmo nisso Não tem como dizer que não tem Mas o Jerry começa a lutar Com o Rick Impedindo o plano dele Por puro desgosto mesmo Ele tem ranço Do mestre do mijo E por isso o enfrenta Fazendo isso Ele é filmado E por agir dessa forma Sem bondade Retiram o orb dele No meio da luta Ele descobre que o Rick Tava disfarçado de mestre do mijo E pergunta se ele sempre foi O mestre do mijo Sim Eu sempre fui o mestre do mijo Mas Mas se pela primeira vez O Rick se importa Com os sentimentos do Jerry E não conta Que foi a briga Do mestre com o Jerry Que fez ele se matar E acaba mentindo Falando que Ele sempre foi o mestre do mijo Então quer dizer Que você deixou meu pai Te dar uma surra só pra ele Tipo Se sentir mais confiante No final O Rick acaba revelando O segredo dele Mas só pro Mora Que não aguenta guardar o segredo E conta pra família inteira O que foi sacanagem Depois de terem descoberto isso Todo mundo fica contra o Jerry E também contra o Rick Ficam contra o Rick Porque ele guardou o segredo E ficam contra o Jerry Entre aspas Ele ter matado o mestre do mijo Ele não matou na verdade E esse episódio só mostra O quanto a ética é mais complicada Do que a gente imagina Existem situações Que a gente não pode só contar a verdade Existem situações Onde a gente não deve se envolver E existem outras Em que a gente deve se meter Existem outras ainda Em que a gente tem que agir Sem aparentar que estamos agindo Mas como saber Como devemos agir Bom A resposta não poderia ser outra Se não com prudência Pra saber identificar Aquilo que é mal E aquilo que é bom Mas como adquirir prudência Vocês me perguntam Bom A gente pode discutir isso Só que em outro vídeo Porque agora eu vou ficando por aqui Seja membro Deixa o like E tchau